Bom dia a todos, é um prazer enorme falar de esporte. A gente quer de antemão já agradecer vocês por estar divulgando esse feito. Agradecer meu amigo Laércio, parceiro de muitas lutas, de muitas brigas. Um companheiro que virou irmão já de tanto que a gente trabalha junto. A gente até se emociona em falar porque a gente faz uma dupla forte. Hoje nós temos a companhia do professor Walterir, da professora Adelane no esporte. Nós somos um quarteto e esse quarteto é um quarteto que trabalha muito. A gente fica muito grata e a comunidade tem que, eu diria assim, saber do nosso ar do trabalho. E vai saber através desse campo. Porque fazer um trabalho como foi feito esse campo é algo pra mim que foi um desafio muito grande. E eu fico assim, muito feliz de dizer pra vocês que a comunidade está recebendo muito bem. Eu vejo o brilho nos olhos dos atletas, os atletas de futebol social, de futebol. A alegria de saber que eles estão sendo bem tratados. A gente está fazendo algo diferenciado pra comunidade que é esse campo. Então, estamos muito felizes, estamos radiantes. Iremos fazer a inauguração nessa sexta-feira. Nosso prefeito não poderá estar na cidade. Então, a gente terá que adiar essa inauguração. Adiamos pra quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem aqui nesse campo rola a bola já. O nosso campeonato também de futebol social. A primeira equipe que vai jogar no campeonato será a equipe campeã do ano passado. Então, a equipe campeã do ano passado da Série A e a equipe campeã da Série B, que subiu pra Série A, as duas irão fazer a estreia em campeonatos nesse campo maravilhoso feito pra eles. E o campo é feito pra comunidade. Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querenci Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom.